Como renovar a sua carteira de habilitação amadora náutica? Vamos lá! Se você já está no prazo de renovar a sua habilitação e quer saber como fazer, ou se ela ainda vai demorar para vencer, mas você ainda não tem a versão digital e quer saber como fazer, esse vídeo é para você, porque quem renovar vai receber a versão digital, e se você quer a versão digital, vai precisar renovar. Então, basicamente, a gente vai falar aqui de renovação. Eu acabei de passar pelo processo de renovação, porque a minha habilitação anterior venceu, e a nova já veio em formato digital. Aproveitando o ensejo, eu fiz diversas perguntas presencialmente lá na capitania durante o processo, já com a intenção de fazer esse vídeo aqui. Então, o que eu vou relatar é baseado em experiência e nas informações que foram passadas para mim. Se por acaso alguém tiver informações diferentes, ou achar alguma incorreção no que eu falar, por favor comenta, e a depender da discrepância, eu posso deixar um adendo fixado no primeiro comentário. Receba as boas-vindas a bordo da Fernandes, em mais um vídeo do canal Mamos Artens, o canal de quem aprende para zarpar, e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, educador, aspirante a uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Antes de continuar, eu já vou fazer o meu disclaimer, vulgo tirar o meu da reta. E dizer que eu dei o meu melhor para trazer informações o mais precisas possível. Mas claro que eu posso cometer erros e é sua responsabilidade confirmar todos os passos. A diretoria de Portas e Costas, em parceria com o CERPRO e o Ministério da Economia... A partir de 26 de setembro de 2022, a Marinha anunciou que as carteiras de habilitação amadoras passaram a ser emitidas em meio digital, e o acesso ao documento se dá a partir do aplicativo Gov.br. Isso significa que para quem tem a versão digital, não é mais necessário portar a carteira de papel. Basta ter o QR Code e qualquer autoridade marítima vai poder checar sua habilitação. Antes de sair essa novidade da versão digital, a informação oficial era que a renovação não podia ser iniciada se faltasse mais de um mês para o vencimento da habilitação. Mas, segundo me informaram, já era possível iniciar se faltasse menos de três meses para o vencimento. Eu entendo que para quem já tem a versão digital, isso se mantém. Mas eu perguntei duas vezes e me confirmaram que para ter a nova versão digital é preciso renovar e que isso pode ser feito imediatamente, independente de quanto tempo falta para vencer. E quem já venceu a habilitação? Qual é o prazo máximo para fazer renovação? Segura que já vamos falar disso. Legal, mas atenção. Quando você for renovar, cuidado para não fazer a mesma cagada que eu fiz. O que eu fiz? Simples. Dei um Google. Renovação, habilitação, amadora, capitania dos portos. A primeira linha que o Google deu já foi direto para uma página da capitania com o descritivo dos requisitos e documentos necessários para a renovação. Show! Eles são 1. Requerimento ao titular da OM solicitando a renovação. Mas, Charlie, o que é a OM? Eu não faço ideia. Mas eu descobri que esse tal requerimento está na Normand 3, que rege os amadores, no anexo 5H. E eu deixei o link da Normand na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. 2. Documento oficial de identificação com fotografia e dentro da validade. O melhor é a CNH. E você já vai ver porquê. 3. Achar, ou seja, a habilitação náutica original vencida. 4. Atestado médico emitido há menos de um ano, que pode ser substituído pela CNH dentro da validade. 5. Recibo da taxa de renovação, que na prática é a tal da GRU, que a gente já vai falar a respeito. Em novembro de 2022, está no valor de R$ 52,00. 6. CPF. 7. Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 90 dias, corridos em nome do interessado ou com declaração do nome de quem constar a fatura. Atenção! Na página que eu estou mostrando não consta, mas segundo informaram, só aceitam conta de luz, telefone ou água e não serve boletos em geral. Mas também é possível optar por uma declaração de residência, assinada a no máximo 90 dias, que consta do anexo 2I da mesma Normand 3. Eu apresentei essa declaração e não precisei reconhecer firma. Então são 7 itens, mas se você levar a CNH válida, cai para 5, porque elimina a CPF e a testão. Logo abaixo, tem 3 dados importantes. Primeiro, fala que no caso de renovação em unidade diferente da responsável pela emissão da CHA, deverá ser realizada a consulta entre as unidades envolvidas antes de se efetivar a renovação. Logo abaixo, observação 1. Para quem é da moto aquática, ou seja, jet ski, o capitão, o mestre ou a raiz habilitados, antes de 2 de julho de 2012, deverão obter a habilitação de motonauta por ocasião da renovação da CHA e aí passar mais informações. Então se você for do jet ski, checa bem essa parte aí. Agora, vem a parte de quem já está com a habilitação vencida. Observação 2. A partir de 30 de maio de 2017, o amador com CHA vencida há mais de 2 anos, para renová-la, deverá submeter-se a novo processo de inscrição na categoria pretendida. Atenção de novo. Não está na página, mas segundo me informaram na capitania, se sua carteira venceu há mais de 5 anos, mesmo de mestre ou capitão, você tem que começar tudo de novo do zero, desde o arraiz. Mas se for seu caso, procura a confirmação. E volta ao meu processo de renovação e ao erro que eu cometi. Checados esses dados, a capitania mais próxima de mim no momento era a de Santos. Então eu entrei no site da capitania de Santos para ver o horário de funcionamento. Ali na página, eu não achei informação clara do tipo renovação de habilitação. E eu procurei, viu? Mas achei uma opção horário de atendimento ao público. Muito bem, eu pensei. Eu checo os horários e vou lá resolver. Daí tem uma tabela que fala, manhã e tarde, e onde consta serviços agendados. Mas horário de funcionamento, não tem. Bom, mas como lá na lista de requisitos não falava nada de agendamento, eu supus que não precisava de resultado. Dei com a cara na porta da capitania de Santos, porque atendimento para renovação só com agendamento. Daí eu abri aquela página que eu tinha visto com os requisitos, e mostrei na portaria que não falava nada de agendamento. Então me mostraram que a página era da capitania do Amapá. Portanto, eu teria que ter checado na capitania, desculpa, na página da capitania de Santos. Eu, super frustrado com a situação, fiquei procurando no site da capitania de Santos a informação da obrigatoriedade do agendamento e não encontrava. Insisti, então, para me mostrarem o site onde afirmava que renovação de habilitação precisava de agendamento. E veja só, eu fui chamado de preguiçoso. Mas o fato foi que ninguém que eu consultei lá encontrou essa informação. O que consta é uma lista do que precisa de agendamento. E a explicação, então, foi que como renovação não consta dessa lista, conclui-se, portanto, que precisa de agendamento. Beleza. Então, Ana, checa minuciosamente no site da capitania que você pretende renovar como funciona o procedimento. Eu já fui agilizando o agendamento, mas só tinha horário disponível para dali um mês. Eu descobri que na capitania de São Sebastião, onde também precisa agendar, tinha horário logo dali poucos dias. Segundo me informaram, independente de onde você mora ou onde sua carteira foi emitida, você pode fazer a renovação em qualquer capitania do Brasil. Mas lembra que lá na lista falava para consultar caso a unidade de emissão fosse diferente da unidade pretendida? Então, se você tiver pressa e não tiver horário na capitania da sua preferência, procure em outra capitania mais próxima de você, mas confirma se tudo bem. Eu estou chamando genericamente qualquer unidade da marinha de capitania, mas tem unidades que se chamam delegacia ou agência. Beleza, bora simular um agendamento em São Sebastião. Botei no Google, Capitania dos Portos de São Sebastião Agendamento. Daí fui lá na primeira opção. Opa, deu certo. Já tem ali clique para agendar. Daí cai em Agendamento Eletrônico de Atendimento. Escolhe a unidade. Logo abaixo, na primeira opção, tem Serviço de Geração de Gru. Rola até achar Chá Carteira de Habilitação de Amador Renovação e clique em Gerar Gru em vermelho. Preenche os dados e escolhe a forma de pagamento. Ele vai gerar uma espécie de boleto com o número da Gru. Paga e anota esse número, porque vai precisar preencher na hora do agendamento. Mas antes de compensar o pagamento, você não vai conseguir dar o próximo passo, que é agendar. Volta na lista e escolhe Agendamento para Único CPF CNPJ. Daqui para frente, ele me obriga a gerar uma Gru para dar prosseguimento. Então, eu não vou gerar só para isso. Mas é bem direto. Seguindo esses passos, você vai chegar na parte de bater seu CPF com a Gru, escolher o serviço que está agendando e escolher o horário. Eu não lembro exatamente em que ordem que isso acontece. Mas sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa estranha. Eu fiz o agendamento. Fui lá em São Sebas. Fiz a parada toda. Depois de um evento frustrante, de ter ido lá na Capitania de Santos, não ter conseguido resolver a história da renovação da habilitação, então eu consegui reservar para um dia próximo em São Sebastião. E aqui estou eu, chegando agora na Capitania. Vamos ver se vai dar tudo certo. Fui atendido, tudo certo. Só que depois, chegou um e-mail falando que tinha sido indeferido. Eu liguei consultando e disseram que eu agendei o serviço de renovação junto com o Motonauta. E por isso tinha sido indeferido. Porque eu não tenho Motonauta. E olha que eu sou geralmente muito cuidadoso com essas coisas. Então, cuida você para não cometer o mesmo erro que eu e não marcar uma opção errada. Resultado, eu tive que pagar outra gru e ir de novo na Capitania. Mas aí deu tudo certo. Se te deu arrepio de me ouvir passar por tudo isso, eu acho que um despachante pode ser bastante conveniente. Mas no meu caso, segundo me informaram, como minha habilitação era de 2012 e na época não era feita com foto, eu tinha necessariamente que ir presencial para fazer a foto. disseram que se eu já tivesse o formato com foto, um despachante poderia sim ter feito todo o processo para mim. E agora, ainda tem a vantagem que não precisa mais ir pegar, porque chega a notificação no e-mail e você então acessa o documento exclusivamente online. Para quem vai fazer algum serviço em Santos ou em São Sebastião, eu tenho um despachante de cada lugar para recomendar, que já me auxiliaram no passado e eu fiquei muito satisfeito com o trabalho deles. Os dois foram muito atenciosos e extremamente profissionais, sempre com resposta rápida e demonstrando e entendendo o assunto tratado. E se não entendiam do assunto, recomendaram alguém que entendia. Para trâmite em Santos, eu vou recomendar que você procure o Roberto, da RS Santos, e para trâmite em São Sebastião, eu vou recomendar que você procure o Rogério, da RC Cursos Náuticos. O contato deles vai estar na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Uma vez finalizado o processo na capitania, eu recebi um protocolo que tem validade de 30 dias que serve como habilitação. O e-mail de confirmação que o documento estava pronto chegou em 8 dias, então eu baixei o app GovBR, segui as instruções e estava lá disponível, eu acho. Já que o assunto é habilitação, como eu já falei em diversos outros vídeos e palestras, eu quero reforçar que para ter habilitação amadora no Brasil, basta passar a uma prova teórica. A habilitação serve para cumprir burocracia, mas o mar não reconhece títulos. Lá fora no mar, não importa o que diz na habilitação, e também não importa desde que idade você navega. O que importa no mar é o que você domina. Moeda corrente a bordo é milha, milha, milha. Então é fundamental, se você quer comandar barco, seja um botinho, um veleirinho, um jet ski, até uma travessia oceânica, que você esteja sempre estudando e ganhando milha. Lembra, especialmente galera da lanche do jet ski, que quanto mais rápido é seu barco, mais suscetível ao erro você está. Aqui no canal Vamos Artens, tem muito material já publicado para estudo de navegação e formação de comandantes. Mas se fosse para escolher um único vídeo para recomendar aqui, seria o vídeo do RIPN, que é um assunto que eu acho que todo mundo tem que reestudar todo ano, independente do grau de experiência. Eu nunca vou cansar de dizer que esse é o melhor seguro que você pode ter. Eu aproveito então para lembrar que o canal HomeUp não tem um apoia-se de propósito, porque eu prefiro produzir os conteúdos e só então se você gostar e quiser fazer uma contribuição, daí sim, ela é mais do que apreciada e bem-vinda. E a chave Pix do canal é Pix.com. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Bons estudos, bom aprimoramento, na dive sempre em segurança, e até o próximo vídeo. Obrigado.